Jovem aprendiz, dá uma olhadinha, esse ovo bolo no pote pode te ajudar a ganhar até 5 mil reais nessa Páscoa 2023, mas claro, você vai ter que treinar pra você fazer bem feitinho e vender muito, tá bom? Salve esse vídeo, segue o chefe do salote e bora prosperar em 2023. Pra fazer a casquinha do ovo é bastante simples, você faz a temperagem do seu chocolate do jeito que tá mandando a embalagem. Lembrando que eu estou trabalhando com chocolate nobre, você pode trabalhar com cobertura fracionada, mas eu não indico. Fez a sua casquinha, você vai tirar aquela parte de cima, a pontinha dela, procura cortar bem direitinho, esquenta a sua faca ou direto no fogão ou com água quente. Fez esse oco aí, vai ficar parecendo um ovo mesmo, aí você vai rechear com o que você quiser. Aqui eu tô usando bolo nega maluca e um recheio de morango, tipo brigadeiro de morango. A receita tá completa aqui na legenda, basta você salvar esse vídeo, a hora que você quiser essa receita vai estar disponível pra você, tá bom? Tô finalizando aqui com ganache de chantilly que vai me dar segurança. Comenta a Páscoa e adquira a minha apostila de ovos de Páscoa 2023 que tá maravilhosa, tá bom? Dá uma olhadinha, agora eu vou abrir esse ovo ao meio pra você ver como ele fica bonito, tá bom? Não se esqueça, salve esse vídeo, segue o chefe do salote, essa receita tá disponível aqui pra você, mas se você quiser comprar a minha apostila, comenta a Páscoa e eu te chamo no direct, tá bom? Hum, quanto mais chocolate...